Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo no ar E o vídeo hoje é muito, muito, muito especial Porque eu quero dividir com vocês Como foi a minha experiência No show de Sam Junior, né? Da turnê Nossa História Foi um convite super inesperado da Allianz Travel Que é uma agência de seguros de viagem Muito bacana, a seguradora é a Allianz Seguros Eu não conhecia o serviço deles ainda Já vou contar melhor pra vocês Inclusive nós temos o cupom de desconto Caso alguém precise É sempre bacana ter seguro viagem, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer em viagem Então é uma coisa que eu não viajo mais sem Agora, né? No auge dos 30 anos Então, gente, eu realmente não esperava Que eu fosse nesse show Quando começaram a falar da volta de Sam Junior Dos shows que iam rolar e tal Eu já falei, cara, já sei que não vai ser uma coisa pra mim Porque vai ser super concorrido Já sei que não vou conseguir comprar E eu não sou uma pessoa Muito ligada em show Por quê, gente? Se você ainda não me conhece direito Bem-vindo, sou o Luz Queiroli E tenho 11 graus de miopia Então, se eu fico muito atrás nos shows Eu acabo não vendo muito E aí eu acabo bodiando de ir em show, sabe? Mas quando a Allianz Seguros convidou Eu falei, cara, quero muito ir Com certeza topo E fomos pro show de Sam Junior então Bom dia Não é bom dia, né? Boa tarde mesmo Mas estamos aí Começar um novo vlog Porque hoje tem show de Sam Junior Estou muito animado Eu preciso começar a me arrumar Porque eu já estou levemente atrasado Então eu vou mostrar pra vocês Que eu deixei o almoço Encarregado de Blender e Marcelinho Porque eu preciso tomar um banho Pensar o que eu vou fazer de make Não sei ainda Pensar no look, enfim Bora lá 3 minutos de 27 minutos Bom, deixei o almoço por conta deles hoje Porque eu vou me arrumar Porque eu tenho show de Sam Junior Gente, olha que beleza Que está o preparativo desse Ratatouille de Blender Que é uma receita famosa Vocês não estão entendendo O cheiro está um bapho Amei, da Chloe E depois o Marcelinho vai fazer o macarrãozinho Né, Moz? Meu dia começou A gente acordou um pouquinho tarde Acordei meio atrasado já E aí eu deixei o Marcelinho e Blender Encarregados do almoço Enquanto eu fui tomar banho E começar a me arrumar Acabei de tomar meu banho Vou secar meu cabelo E começar a maquiar Olha que coisa mais linda Esse Ratatouille, gente Nossa, está com uma cara muito boa Amiga, arrasou? Sério, que bom Cadê só, minha prima, Moz? Aqui é uma meleca Mas ele estava mais soltinho É porque a gente demorou para comer Ah, mas está com uma cara Você não pôs o milho? Ai, esqueci Estava com maior vontade de comer milho E temos nuggets Para quem come carnes Eu precisei desse tempinho aí Para poder me arrumar certinho Porque eu decidi Que eu ia fazer um olhão Para ir no show Eu tenho gostado bastante De brincar com cores ultimamente Nunca foi muito minha praia Fazer o olho e tal Mas ultimamente tenho gostado Fiz no Miss Gay Fiz em algumas situações Nas paradas Que eu fui e tal E eu tenho gostado De vez em quando De brincar De fazer um videozinho Lá para o Instagram Não sou expert no assunto Ainda preciso aprender Algumas coisas Por exemplo Colar cílio Fazer delineado Mas eu estou gostando De brincar, sabe? Eu acho que é uma forma De se expressar Uma forma de Dizer um pouco Sobre você também Então eu decidi Fazer um olhão Fiz um olho azul Com um lilás embaixo Gostei bastante do resultado A Bley estava aqui Ela me ajudou A colar os cílios E aí eu terminei A gente almoçou rapidinho Que estava uma delícia Marcelinho fez o macarrão De panela de pressão E a Bley fez Ratatouille Que é uns legumes No forno Se vocês quiserem Depois eu trago Receita aqui E aí eu terminei De almoçar E a gente saiu Zarpado Bom, eu terminei a make Também A Bley ainda me ajudou No cílio Porque né Cílio não é Minha especialidade Mas ó Olhinho azul com roxo Agora comer Pra zarpar Que eu já estou Levemente atrasado Poxa Eu deixei meu cílio De ontem guardadinho No bolso Da minha bolsa Desapareceu Mas esse cílio aqui É muito bonito Da Kiss New York Ele é desses 3D Ele chama Carmelhas Não, Camelhas É bem bonito E claro que tinha que rolar Um pouco de emoção Né gente No meio do caminho Eu tive que parar Numa farmácia Porque eu fui fazer Um story E percebi que meu cílio Tinha descolado E eu não estava levando cola E eu falei Caraca, e agora Bley A sorte que a Blenda Estava comigo no carro ainda Aí eu desci na farmácia A hora que eu fui descer Minha bolsa virou Caiu tudo no meio da rua Foi uma loucura E aí a Blenda Me ajudou a colar Até o motorista Ajudou a gente Porque a gente não conseguia Abrir a pinça Ele ajudou a gente Enfim Foi um trabalho em equipe Na correria Mas deu certo Colou Tudo bonitinho No final do show Ele deu uma descolada De novo Mas aí já estava Na hora de vir embora Não teve problema A gente gosta Com emoção aqui Entendeu Os filhos Deu a descolada Daí eu parei Na farmácia Minha bolsa virou Caiu tudo No meio da rua Aí fui lá Comprei a pinça Não abri a pinça O mostro 99 abriu a pinça Aí agora no balanço Talvez eu fique Com o cílio cega Mas vamos lá né Rolou? Eu acho que sim Eu acho Ah não Tá certo Agora espera secar Oremos Bom e a primeira parada Foi no ponto de encontro A gente foi lá Encontrar com o pessoal De Alien Seguro Tinha uma galera Super bacana por lá Tava a Gabi Moretti Gabi Fadel Cacau Lemos Vaidade no Pincel Quem mais? Nossa A Bia Oliveira Gente Enfim Tava uma turma muito legal E eu já me animei Porque eu falei Opa Tô no meio de migos Então esse show Com certeza vai ser incrível Ali a gente já começou A trocar algumas informações Experiências Opla marcou muito A minha adolescência Eu diria A minha infância Juventude E comecinho de adolescência A primeira apresentação Que eu tive na escola Na escolinha Acho que eu tava No jardim Foi com Maria Chiquinha Que coisa Você foi fazer No mato Maria Chiquinha Que hoje em dia É uma música Super antiquada Digamos assim É uma música Extremamente machista Que inclusive Eu ouvi dizer Que eles deram Uma retratada Mas é uma música Que não entrou No repertório do show Compreensivelmente Mas ele estava Com um set list Incrível E eu gente Confesso que eu tava Meio com medo De não lembrar as músicas Porque fazia muito tempo Que eu não parava Pra ouvir Sam Junior Mas olha É tipo andar de bicicleta Começava a tocar E a letra vinha Na cabeça Tudo bem que de vez em quando A gente fazia um Lá, 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 lá Mas com o tempo Eu fui relembrando Foi muito da hora Nossa senhora Será que tá cheio Lá embaixo Gente do céu Tem muita gente Socorro E a gente tá entrando Subimos agora Aqui no andar de camarote Eu nunca tinha vindo de camarote Então eu não sei Como é que funciona o negócio Bias já veio aqui Pra mais de cima Não, primeira vez Primeira vez Estamos perdendo a vegetação É, menina Já temos pulseira de drink Que é a parte que mais importa Cadê todo mundo? Cadê as pulseiras de drink? De drink Que essa é a parte mais legal Já sabemos como curar um zô, amor Exatamente Olha, tá muito cheio É bombando, gente Chegamos aqui no nosso camarote Mano, tem bicicletas de turuturu Que amor E ó, a gente tá bem de frente pro palco Olha que bapho Bom, e aí a gente chegou lá no Allianz Parque Que foi o lugar do show E a gente tava no camarote de Allianz Seguro Eu nunca tinha ido no camarote lá do Allianz Parque Eu achei muito bacana Apesar de ser longe do palco Confesso que assim Eu enxerguei tudo pelo telão Porque os dois Eu só via duas minhoquinhas bem pequenas Assim E meu problema de miopia já não me ajuda muito, né Então não é um lugar assim Se você gosta de ver o show muito de perto Mas eu achei a experiência incrível Porque tinha frigobar com breja pra gente Refrigerante, água Tinha um serviço de buffet Então tinha hambúrguer Tinha vários lanchinhos, doces Enfim, gente Super completo Fomos super bem tratados pela Allianz Seguro Aliás, muito obrigado meninas Foi incrível E a gente ficou lá, né Na expectativa de começar o show e tal Gente, quero apenas dizer Que acabamos de ganhar faixinhas de sonho de Júnior Eu e Gabi já tamo no álcool Porque a gente não é obrigado a nada E ó, as meninas vão pro lado da comida Eu já tô aqui, ó E aí, Gabi, que tem de bom? Tem pra mim que não como carne Tem aqui, ó Tô pulando de queijo Almoço de tomate fresco Com anjuricão É que tá escuro, gente Tem caramina de leitininho com Nutella, tá? E trufa de limão siciliano Bafo Nossa senhora Olha, o povo é muito fã Já todo mundo na primeira fila E aí, Gabi? Pronta pra berrar? Deu turuturo Gente, até o momento que o estádio apagou E aí o palco começou a acender, né? Aí a galera já foi à loucura O estádio, uau! Todo mundo gritando Mas foi uma pequena trollagem Porque neste momento eles colocaram Uma contagem regressiva de 30 minutos na tela E ainda faltavam 30 minutos Então a gente aproveitou pra tirar umas fotos Pra brincar com as nossas bexigas de turuturo Que estavam lá esperando a gente no camarote Até o momento de começar o show Aí foi, tipo, parou, né? Todo mundo queria prestar atenção no show Ficou todo mundo assim E eles começaram o show com uma música muito legal Que é Não dá pra não pensar em você Tá cada vez mais difícil não poder te ver E aí eu fui relembrando as músicas, gente Foi muito legal E aí eu fui relembrando as músicas 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 Música 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 Agora outro momento pra mim que foi incrível Foi o solo do Júnior fazendo Enrosca Que é uma música original do Fábio Júnior Mas eu lembro que desde a época que ele cantou Que ele lançou essa música Eu sempre gostei muito Acho o toque da música gostoso A letra gostosinha E gente, eu confesso que eu sempre fui muito Sandy Acho que era Biba, louca Sempre gostou mais da Sandy E achei sempre o Júnior apagado Mas no show, o Júnior ganhou um destaque Ele tava tipo com uma presença de palco Tanto que nessa parte do Enrosca Ele faz um solo de bateria depois O estádio foi a loucura Todo mundo gritando Júnior, Júnior Ele subiu na bateria pra agradecer Ficou super emocionado Fora que gente, o look dele tava espetacular Eu fui dar uma pesquisada ontem Descobri que é um look, é a luz Inclusive eles me responderam que Algumas peças vão vender Provavelmente não todas Mas esse look que eu gostei É uma calça de couro Uma camiseta machão Assim, uma regata machão Com um corte incrível Eu já quero mais 20 daquelas Inclusive mandei mensagem pro Davi Porque sério, eu achei maravilhoso aquele look E aí o estádio foi a loucura Ovacionou o Júnior E foi muito emocionante essa parte O Júnior O Júnior O Júnior O Júnior Outra parte que me emocionou muito Que eu acho que todo mundo, inclusive Saiu um vídeo da Sandy no Instagram O Guglos postou e tudo mais Foi quando eles estavam cantando Inesquecível, eu acho E era um pupurri com várias músicas O Junior no violão, a Sandy Sentadinha assim na beira do palco E aí eles começaram a cantar várias músicas E quando eles foram fazer a transição De Inesquecível pra próxima música O estádio parou A gente me arrepia de falar, sério Foi muito lindo, o estádio parou E continuou a música Daí eles ficaram assim, ouvindo A Sandy continuou e acabou cantando a música Até o final, por pedido do público Porque sério, foi muito, muito bonito Eu fiquei emocionado, arrepiado E confesso que por alguns momentos Fiquei com o olho cheio d'água Fiquei controlando, né Pra não chorar de vez Porque daí o Siri ia cagar A maquiagem ia rolar Foder tudo Mas confesso que eu fiquei me controlando Porque foi realmente muito emocionante Aí gente, outra parte muito legal Foi ver a animação de todo mundo que estava ali A Gabi Fadel estava do meu lado E ela cantava todas as músicas E toda hora a gente falava Ah, essa música Ah, essa não sei o que Tipo, a gente conversando entre a gente Foi muito gostoso O clima do camarote Essa união da galera E poder compartilhar esses momentos especiais Com pessoas que a gente gosta Com colegas Com amigos de profissão Então foi realmente muito legal Alien Seguro Muito obrigado pelo convite Ah, eu prometi que eu ia falar sobre eles O trabalho deles é seguro viagem Eu não conhecia ainda Nunca fiz seguro viagem com eles Mas a Gabi estava contando A Gabi Fadel, pra quem não sabe Ela estava em Bali E ela teve um acidente lá Ela até caiu de moto e tal E foi graças à Alianse Seguro Que ela tinha feito Que ela conseguiu todo o atendimento Tudo que ela precisou fazer por lá Então não conhecia o trabalho deles Eles têm seguros até nacionais Você pode fazer pra viagens de carro Pra viagens de navio Pra viagens aéreas Pra outros continentes Pra outros países E eles têm também planos anuais Então é muito legal Tipo, pra uma pessoa que viaja muito Você fecha um plano anual Paga mensal E você já está assegurado aí O ano todo Sem ficar se preocupando Em renovar Cada vez que você for viajar Então eles têm muitos serviços legais Eu vou deixar o site deles Aqui embaixo pra vocês E esse vídeo não é patrocinado Eu só fui convidado mesmo Eu só estou dividindo O serviço com vocês Porque eu achei muito bacana Eu não conhecia E realmente achei bacana E além de tudo Eles deram um cupom De 50% de desconto pra gente Pros meus seguidores Então se você precisa De um seguro viagem Esse cupom vai ser válido Por um mês Lu L-U-H 50 Então é só colocar lá No site deles Tá aqui embaixo Bonitinho Quem se interessar Quem estiver precisando De um seguro viagem E aí gente As duas últimas músicas A gente já tinha uma noção Né Turo Turo A gente ganhou bexiguinhas Aí o estádio todo Encheu as bexigas E todo mundo ali E depois finalizamos o show Com Vamos Pular Que nunca foi uma música assim Tipo Minha música favorita Eu acho que até enjoei um pouco Demais essa música Porque tocava muito Toca muito até hoje Né Tudo quanto é festa Sempre toca Mas ali Naquele momento Eu não consegui nem ter o ranço Que eu tenho da música Sabe Tipo o estádio todo Daí começaram a entrar Umas bolas gigantes E a heredia da galera Do Vamos Pular Ali no final Então foi muito 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 legal mesmo Aí estouraram fogos Foi incrível Gente Foi muito bonito o show E bom gente Essa foi a minha experiência No show de Sandy Junior Foi muito gostoso Muito obrigado mais uma vez A Aliança Seguro Por ter convidado Por ter levado essa galera Esses amigos todos Foi uma experiência muito legal E aproveitem aí gente Pra me contar Qual é a música favorita De vocês De Sandy Junior Eu não sei Decidir tipo uma só Mas várias Me levaram à loucura Tipo a Lenda Quatro Estações Enrosca Enfim Foi muito 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 legal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Onde eu dividi aí um pouquinho Da minha experiência Do show com vocês Um beijo E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Tchau